E aí galera, voltei aqui com mais um vídeo do canal K.E.R. Agora eu vou mostrar os golpes de Taekwondo. É de 7, 14 e 20 da manhã. Vem aí, vai aí. Vai pra gostar. Vocês podem assistir às 7 da manhã e acaba às 15 minutos e 20 segundos. E vai acabar às 12. Vai acabar ao meio-dia, aos 20 minutos e os 40 segundos. Ninguém venha. Vocês vão ter que assistir pelo celular, que a gente não vamos ter. Oxi! Oi, oi, seguidores do blog Fashion. Gostaríamos de falar do look Fashion de hoje, que é... Macacão! Tá nojento! Eu sei, certo. Ainda usam essas coisas. Eu não vejo nenhuma das outras equipes. Nós estamos em primeiro. Vamos fazer logo essa caminhada e arrasar em direção à nossa vitória. Nós somos a melhor equipe da... E é a finalizamos o vídeo por aqui.